E aqui da cidade? Teve algum fato importante assim? Não, a única coisa que me deixou muito feliz, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer, foi ver as fotos de nossa candidata, rainha e princesa, na vitrine do Mariconde. Na vitrine do Mariconde. Foi uma coisa que me marcou muito, porque naquela época, aquele pedaço ali era muito importante, era da elite. A gente nunca entrou no São Carlos Clube, porque a Madilene Cunha era rainha do São Carlos Clube quando ela foi em Coroa. Ela era rainha do São Carlos Clube, que é filha desse dozinho, desse que deu os votos pra mim ganhar. Ela foi rainha do São Carlos Clube. Ouvidor Cunha. Ela foi rainha do Rio de Janeiro, porque ela foi uma das coisas que eu não adotava. Tá.